Desde 2006, as voluntárias da Oncologia do Hospital Nossa Senhora da Conceição ajudam os pacientes que passam por tratamento do câncer. Hoje, elas buscam recursos para a compra de suprimentos alimentares para os pacientes carentes. O Bazar Beneficiente está montado no Salão Paroquial da Igreja do Maitá. Estão a venda artigos novos e usados a preços acessíveis. Estamos vendendo utensílios domésticos usados, roupas, sapatos, bolsas, bijuterias e muita coisa mesmo. Tudo que a gente ganha, a gente coloca para vender aqui. Esse dinheiro é feito, vai ser comprado suplemento alimentar para as pessoas que fazem quimioterapia no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ou outras necessidades lá do setor também. Às vezes, eles precisam de alguma coisa, algum mantimento, alguma coisa extra, a gente também supre essa parte. Quem compra no Bazar, além de adquirir mercadorias com baixo preço, ajuda também os pacientes vítimas de câncer do hospital. A gente, se fazer o bem, só faz o bem. Então, é muito importante ajudar. Se tem, ouvir no rádio e já vir aqui para participar, ajudar a contribuir. Às vezes, alguma coisa que a pessoa até vai jogar fora, mas se ainda está servindo, traz que você vai estar ajudando alguém.